Olá, meus queridos amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para todos os internautas, ouvintes, para você que se encontra nessa manhã. Que Deus abençoe e Deus seja com cada um de vocês. Amém? Eu me encontro aqui estudando um pouco, aprendendo com o mestre, ouvindo o sussurro dele. É gostoso demais. E eu, lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 3, diz que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Olha o que diz. Olha só. Escuta. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, esteja-vos também. Nossa, que maravilha, hein? É isso? Se Jesus Cristo voltasse, você estaria salvo ou estaria condenado se ele voltasse agora, nesse momento? Você estaria salvo ou condenado? Se o livro da tua vida se fechasse agora, nesse momento, você ia para o céu ou ia para o inferno? Será que realmente o mestre, o nosso Deus, está contente com tudo aquilo que nós crentes, nós que se diz ser cristão? Será que ele está contente, feliz? Me diz aí. Olha o que diz mais aqui. Diz que realmente diz e afirma. Jesus Cristo está afirmando que ele vai voltar. Agora, para e pensa comigo. Se num domingo... Botam num domingo porque o povo são domingueiros, né? Só gostam mais do culto dos domingos. E olha que o domingo é o selo do diabo. Você sabia disso? Ah, não. Estuda o Apocalipse, estuda a Palavra de Deus. Porque o próprio sábado é do Senhor, é o selo de Deus, é o sábado. E o domingo é o selo do inimigo. Agora, por que as pessoas amam mais o domingo do que o sábado? Aí, né? Tem que estudar para a gente entender. Não é isso? Então, agora eu te digo uma coisa. Todo domingo, todos os domingos, não é isso? As pessoas vão para a igreja. Não é isso? Lá está lotada a igreja. Se Jesus Cristo voltasse naquele domingo à noite, será que realmente todos os crentes que estão ali naquele domingo dentro da igreja, cantando, louvando e adorando a Deus, será que todos ali subiriam ao céu? Me diz aí. Pois eu te digo uma coisa. não subiria todos ao céu. Alguns, alguns, subiriam ao céu. Sabe disso? Por que será? Em primeiro lugar, o que tem muito de fofoca, né? Porque os crentes hoje em dia gostam de uma fofoca e isso impede deles subir ao céu. Gostam de mentira. Gostam do mudanismo, né? Mudanismo, né? Gostam exatamente de enganar o seu próximo. Gostam exatamente de falar mal do próximo. Odeia o próximo. Para falar a verdade, anda de mal com o próximo. Não ama o próximo. Vive de aparência, vive de duas personalidades dentro da igreja. Sabe disso? E isso pode impedir de você subir ao céu. Sabe disso? Só para você ter ideia, nem todos que estão em Israel são israelita. Então, eu te digo uma coisa, meu amigo e minha amiga. Sabe disso? Se Jesus Cristo voltasse agora, nesse momento, né? Nem todos os crentes subiriam ao céu. Sabe disso? É? É? Padre, pensa nisso. É tempo de nós se consertar. É tempo de nós se consertar. Aprenda isso. Amém? Deus abençoe.